Após a aprovação pelo Congresso Nacional da nova meta fiscal, na última quarta-feira foi publicado hoje um decreto que revê o contingenciamento de 10 bilhões de reais que havia sido definido anteriormente. O contingenciamento é uma economia preventiva que o governo faria suspendendo gastos em diferentes áreas. Agora, com o apoio do Congresso Nacional e a nova meta fiscal, a medida não é mais necessária. E vale destacar que meta fiscal é a economia que o governo faz para o pagamento de dívidas de todos os órgãos.